Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra TV Alve Verde aí, desculpa minha cara de sono, acordei agora há pouco e já vi essa notícia aí envolvendo de novo o presidente do Botafogo, John Textor, de novo aí batendo aí, cutucando o Palmeiras, né? Após perder o título ele ficou meio lele da cuca ali com o Palmeiras, né? Depois da virada, principalmente depois da virada que o Palmeiras deu em cima do Botafogo e agora surgiu um humor aí de interesse do Palmeiras no jogador Júnior Santos. Não sei se procede esse humor. Ontem falamos aqui no grupo do WhatsApp da TV Alve Verde sobre o Júnior Santos. Pelo que eu vi do jogador, eu gostei, gostei do jogador, mas o pessoal tá descendo a lenha já no Twitter lá, tá pegando pesado com esse suposto interesse do Palmeiras no Júnior Santos. E o John Textor, ao saber desse rumor do Palmeiras estar atrás do Júnior Santos, já foi lá no Twitter e respondeu uma página do Botafogo sobre esse suposto interesse. Vou colocar aqui na tela pra vocês, vou colocar aqui pra gente ver aqui, ó, a matéria da Globo, né? E aqui tem o tweet dele, né, ó, John Textor postou lá, ó. O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Botafogo, jogadores preferem 11 vs. 11, né? Claramente cutucando o Palmeiras aí, né? Acho que ele não... John Textor ainda não conseguiu digerir aí a perda do título do Botafogo, né, pro Palmeiras. Mas não entende que o time dele que vacilou, né, Tiquinho fazia aquele gol de pênalti e a gente não tinha, talvez não tinha sido campeão, né? Ia ficar muito mais difícil. Mas ele ainda não aceitou essa derrota. Mas vamos esperar esse rumor aí de Júnior Santos, porque a gente não sabe se procede. E se tiver mesmo esse rumor, eu quero saber da sua opinião, o que você acha. Júnior Santos seria uma boa pro Palmeiras? Eu traria, eu traria, mas vamos ver se é verdade, né? Porque ultimamente o Palmeiras tá fazendo as coisas bem escondidas ali, né? Tá fazendo sem vazar nada. Então eu quero saber a sua opinião e o seu comentário aí sobre o Júnior Santos e sobre o John Textor também. Valeu, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Grande abraço pra todo mundo. Valeu.